Boa noite, muito diferente, só estou entendendo a sua pergunta, porque o campo não fez com que nós pudéssemos jogar. Impraticável, uma pena porque aqui tem um estádio de Copa do Mundo, o Gramado com certeza tem uma drenagem melhor e hoje a gente não conseguiu jogar aquilo que a gente vem jogando. Mas a equipe está de parabéns pela forma que encarou esse jogo, a gente sabia que eles teriam que ser muito guerreiros para sair aqui com resultado positivo. A gente queria a vitória e tentamos até o final, estão todos de parabéns. Mostra um time com superação, foi o termo que você usou, um time muito organizado, um time que não se desorganiza, foi assim contra o Palmeiras também com uma grande equipe, mas hoje a gente não pode jogar futebol, porque o campo não te deixa jogar futebol, o lado que nós atacamos no primeiro tempo estava impraticável. Isso eu falo não só para o Botafogo, estou falando para o esporte também.